O que você está na hora? Quando te foquei, era uma velha Pensa se passar, meu anjinho rei da bregadeira Não, tá ligado? É dança de trato, é dança de bebo Tocar lá na hora, também lá no dedo O que tiver papo e você tá ligado Se liga e na rima, guiarem, estou lá No bate da bebeca, chegou pra ficar Pelo do da dança, seu corpo falança Na hora do lança, o som do paredão Lá, vá, cheio do botatão Sono, botatão, sono, botatão Sono, botatão, sono, botatão É a ver, o botatão, sono, botatão Sono, botatão, sono, botatão Botatão, sono, botatão Ah, lembrei, lembrei Aí, ó, mais difícil Por meio da bregadeira Não, tá ligado? Não, tá ligado? É dança de trato, é dança de bebo Tocar lá na tóra, também lá no dedo O que tiver papo e você tá ligado Se liga e na rima, que chora, que chora Tomate da bebeca, chegou pra ficar No cantó da dança, seu corpo falança Na hora do lança, o som do paredão Lá, vá, cheio do botatão O que é isso? Música Soledadão, 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 soledad que gostou mais